Foi uma campanha muito difícil, possivelmente a campanha mais difícil que eu participei. Eu disse ontem, no meu discurso, que não foi uma campanha habitual de um candidato contra outro candidato, de um partido ou grupo de partido contra outro grupo de partido. A campanha foi uma campanha que nós tivemos que enfrentar o Estado brasileiro. Nunca o Estado brasileiro e suas instituições estiveram tão a serviço de um candidato na história do Brasil, desde a proclamação da República, como esteve na defesa da campanha do senhor sainte, senhor Bolsonaro. É uma figura anômala, uma figura irracional, uma figura sem coração, sem sentimento, uma figura que não é capaz de expressar um género de solidariedade, uma figura que não chorou uma lágrima por quase 700 mil pessoas que morreram do Covid, e dos quais ele vai carregar nas costas a responsabilidade de pelo menos metade dessas pessoas que morreram, porque ele negligenciou, negou e desrespeitou a orientação da ciência e a orientação da Organização Mundial da Saúde. Eu digo sempre que eu sempre sou o resultado da consciência política do povo trabalhador. Eu sempre disse isso. Eu sou o resultado dos avanços de vocês. Se a sociedade avança, eu avanço. Se a sociedade não avança, eu não avanço. Eu, quando me determinei a ser candidato, esse ano, minha querida Cátia Abreu, não era porque eu me sentia melhor do que ninguém, é porque eu tinha consciência que naquele instante histórico só existia uma pessoa que poderia derrotar o Bolsonaro, que era eu, por conta do meu legado deixado em oito anos de presidência desse país. E mesmo assim, e mesmo assim, depois de passar pelo que eu passei, eu nunca gosto de ficar lembrando o que eu passei. Nunca, nunca, nunca aceite ser chamado de ladrão quando você é inocente. Nunca aceite a ideia de você pagar por um preço de um crime que você não cometeu. E você mearen мор Liberty Zero, Obrigado.